Por favor, já deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Muito obrigado! Nos próximos capítulos de Espelho da Vida, após levar um soco de Danilo, Rafael Cardoso, e jurar para o pintor que ele nunca mais ficará com Júlia, Vitória Estrada, Eugênio, Felipe Camargo, se encontrará novamente com o artista. Enquanto estiver numa estrada com a filha e piedade, Júlia Limertes, o malvado será abordado pelo galã. Os dois conversarão sozinhos e o loiro dirá para o cafajeste assumir que Maristela, Letícia Terciles, é sua amante. Irritado, o coronel apontará uma arma para o rival, mas acabará desarmado com uma chicoteada. Só existe uma forma de Júlia acreditar que sou inocente nessa história. E ela ouvir do senhor quem é Maristela. Eu lhe dou 24 horas para isso, avisará o jovem. Há uma terceira, idiota. Você acabar morto em alguma vala e Júlia o esquecer, ameaçará Eugênio. Não seria o primeiro crime do respeitado coronel Castelo. Obrigado pelo aviso, mas eu sei me cuidar. 24 horas. Ou em acabo com essa farsa, concluirá Danilo.